É hora de começar! É hora de começar! Você está pronto? Vou! Fique bem! Ficou bem! Isso é o que é possível! Fique bem! Fique bem! Fique bem! Fique bem! Fique bem! Como você está acontecendo? Eu não sei jogar de Freeza! Fique bem! Quer dizer, contra Freeza, né? Fique bem! E aí A gente vai ficar com a saveira E aí 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 Caralho, eu não vi aquele troço vindo Eu não vi o troço vindo Caralho, 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 eu não vi o troço vindo Caralho Caralho, eu não vi o troço vindo 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 O que é isso? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu esqueci, velho! Esqueci que o troço volta! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! O que? Caramba, ele tá ganhando só no neutro, velho. Ele tá ganhando só no neutro. Ele tá ganhando só no neutro, velho. Ele tá ganhando só no neutro. Caralho. Ele tá ganhando só no neutro. Ele tá ganhando só no neutro. Ele tá ganhando só no neutro. O�니다. O que é isso? O que é isso? Você está pronto? Vai! Muito obrigado, tira o acerto. Não, eu estou indo! Eu não sei qual lado vai cair! Eu estou indo! Ai, eu estou indo! Eu estou indo! Ai, eu estou indo! E eu estou indo! Mas você está indo! Você está indo, eu estou indo! Eu estou indo! Eu é só que venha! Não! 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 De novo essa assistência, véi! Caralho! 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 Destructivo, terminado! Eu sou o Super Beji. O Kyo-Tou é o meu nome, mas... Ok, eu vou te lembrar. Você está pronto? Tá bom, eu trem Kimpod, com um dos e dois? Você está pronto, mais vas diseases... T並�... O Kyo-Tou no hola depois de ter trutas sangrem, você seale acha que no perto boreal! O Pai do 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 마ç puto seale! Galvez, por quê... O que é isso? 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 O que é isso?